Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Gente, nós já vamos começar a semana aqui deixando vocês loucos de curiosos. Na verdade, é matando a curiosidade de vocês, né? Curiosa tá a mãe lá, que ela não se aguentava, tinha vontade de saber o que tinha na caixa. Mas calma que eu já conto com vocês, pumbadozéu. Eu também tô louco de curioso e eu sei que vocês ficam também aqui. Vocês são espicula de rodinha. Não são pumbadozéu, eu também sou uma boba. Pra vocês abrirem suas caixas e pumbar, eu preciso que vocês se inscrevam. Aqui tem gente que tá assistindo aí de clandestino. Uma jaguarada que assiste, assiste e não se inscreve. Se inscreva, gente, não seja coração peludo. Eu tô esperando só vocês se inscreverem aqui, que cada dia tem mais gente se inscrever, eu tô ficando mais feliz. Oi, eu preciso também que vocês apertem o joinha, porque o joinha tá ajudando muito. Ultimamente, vocês estão arrasando no joinha, gente do céu. Um monte de gente tá perdendo o joinha, enquanto você faz isso, o canal cresce. E aperta o sininho, então, também pra completar a apertação das coisas. E daí o YouTube avisa vocês que eu tenho vídeo novo, pumbá. Mas se não avisar, vocês veem que eu tô aqui tudo santo dia. A primeira caixa que chegou aqui, ó, ela é da Andréia de São Paulo. Eu falei pra vocês que é da caixa postal, vocês já sabem, né? Não falei, mas vocês sabem, vocês estão tudo por dentro. Vocês e a mãe, por causa de uma notícia, vocês não perdem uma. Calma lá, que tá abrindo o fubá. Ai, abriu o fubá, abriu, abriu. Nossa, quanto ranking puxa. Ó o que tá escrito aqui, ó. Todo fubá merece um. Dia de Isadora Regina. Ai, meu Deus, o que será que é? Vem com a cartinha enfiadinha aqui, vamos pegar a cartinha já. Tô me sentindo o programa da Xuxa, querida. Eu era uma das paquitas que lia a carta. Só que eu era aquela que ficava meio pra trás, assim, ó. Pra não aparecer, porque eu era morena. Eu ficava ali atrás da turma bebiar. Fubá, essa caixa contém produtos finíssimos daqueles que vendem lugares que só você sabe explicar. Só a cara da Isadora Regina. Ai, gente, vocês já estão me sentindo aqui. E daí tem a carta inteirinha aqui, depois eu leio certinho pra vocês. Desejamos todo sucesso do mundo. Obrigado por lhes fazer rir sempre. Beijos. Andréia, Gisele, a irmã e Tereza, a mãe. Então são três pessoas. Andréia, Gisele e Tereza. Praticamente as meninas super poderosas. Vamos abrir aqui, então, fubá, pra nós ver o que tem. Vocês estão curiosos? Peraí, eu tô abrindo aqui. Vamos ver, fubá, vamos ver. Tá abrindo, tá abrindo. Olha, tem um monte de as coisas aqui, ó. Nossa, mas isso aqui eu não posso nem jogar fora. Dá pra enfeitar a árvore natal, não dá? Ai, meu Deus, de as coisas aqui. Vou ter que mostrar pra vocês. Gente, agora a minha boca de ver. Ó, veio... Nossa, eu nunca vi isso. É alguma coisa sabor de limão, que deve ser uma maravilha, né? Já tô me vendo no vídeo experimentando as coisas. Veio esse daqui. Que que é isso? É alguma coisa de laranja. Gente, vocês mandaram coisa que eu não sei nem ler. Mas, ai, eu acho que deve ser trufa. É trufa. Não é coxinha, não, viu? Vocês que não têm acesso ao Discovery Channel. É trufa. Ai, que delícia. Veio esse daqui também, fubá. Chá de manga, laranja e canela. Meu Deus do céu. Esse aqui é um tipo de chá que não se oferece pra visita, né? Se a visita quiser, quem beba chamar. Oi, veio esse daqui. Que que é isso? Biscoito, salgados, crack. Gente, só comida que eu nunca vi. Ah, pois eu vou arrasar no vídeo experimentando as coisas. Vocês sabem que eu gosto de experimentar as coisas diferentes, né? Esse daqui, que que é isso? Eu não consigo, gente, falar pra vocês o que que é. Eu nunca vi. Mas, ai, parece que é um chocolate finíssimo, gente do céu. Oi, veio esse. Ai, esse deve ser uma maravilha. Eu não faço ideia do que que seja. Mas veja pela foto, que gostoso. Nossa, mas de onde tem que ver esses doces? E tem também, fubá. Que que é isso? Vou ter que abrir pra vocês, né? Porque vocês só espiculam. Não, mentira. Eu quero saber também. Deixa eu tirar a caixa aqui. Peraí, deixa eu abrir. Voltou o zóio meu na doçaiada que eu nunca vi ali. Gente, eu não vou aguentar esperar até o vídeo de experimentando as coisas. Vou ter que aguentar, né? Vocês querem ver eu experimentando? Vocês querem experimentar junto comigo? Que que é isso, gente? Ai, eu consigo nem abrir. Tu fala onde Henrique põe a mão, pobre não põe o pé? Não consigo abrir um pacote. Que que é isso? Gente, eu não sei o que que é. Eu vou experimentar pra vocês. Nossa, a minha boca tá aguando, mas aguando sem saber o que que é. Ai, dá vontade de experimentar agora, mas eu vou ter que guardar pra um vídeo experimentando as coisas. Ah, não, tá escrito aqui, ó. Tô que nem a mãe, já. A mãe não lê as coisas, só te engano. A mãe é capaz. Geleia de mirtilo. Ah, e aquela frutinha azul, blueberry. Gente do céu. Quero mijar azul, querido. Não falar outra coisa. Ai, me sinta e a própria Isadora Regina com essas coisas aqui, meu amor. A hora que a visita chegar aqui em casa, eu quero mostrar as coisas. Falar assim, espera aí. Eu vou só deixar de lado essas coisas mais chicas e servir um chamate pra você. Uma bolacha de creme crack pra você. Ó, isso daqui. Não, mentira. Eu não sou assim, gente. André, Gisele e Tereza. Muito obrigado pelos presentes. Adorei. E aguardo o vídeo experimentando as coisas. Eu quero fazer, querida, com a taxa de champanhe na mão. Taxa, olha. Com um copo de cidra cerezer na mão. Comida mais, né? Um beijo pra vocês. Adorei os presentes. A próxima caixa, gente, essa daqui, ela é da dona Rubenice de Belo Horizonte, gente. Tá pesado, pesado. Que eu acho que a dona Rubenice enfiou um cavalo aqui dentro. Não pode. Um negócio pesado desse. Vamos abrir aqui, gente do céu. Louco de curioso que eu tô. Espera aí que tá quase abrindo. Quase abrindo. Olha, começou agora. Calma lá. Calma lá que vai abrir. Meu Deus do céu das coisas. Gente do céu. Senta que lá vem a história. Veio essa toainha. Ai, que bonitinha, gente. Pra usar no Natal. O Papai Noel vem e já vê que tá com a toainha dele, né? Ele já deixa um presente a mais pra gente. Veio esse salgadinho de pimenta mexicana. Você come e reza pra não precisar ir no banheiro. Deve ser uma delícia, né? Nem que sai pegando fogo. Veio esse pingo de ouro. Veio... Que que é isso? Veio isso. Eu não sei o que que é, fubá do céu. Olha, hoje vocês tão caprichando mandar as coisas que eu nunca vi, né? Veio essa pipoca de bacon. Essa pipoca de outra pipoca. Mais pipoca. Veio esse chocolate de laranja. Ai, que delícia, gente do céu. Esse chocolate de damasco. Nossa, eu nunca vi um damasco de perto. Veio esse outro chocolate de damasco. Senhor Jesus, que chocolataiada, fubá do céu. Outro chocolate de laranja. Esse aqui é um chocolate de avelã. Também nunca vi um avelã de perto, vocês acreditam? Outro de avelã. Esse aqui é uma maravilha. Chocolate 70% de cacau. Bem amargo, que nem a vida da gente. Um bisdo mais preto que existe. Nossa, mas parece que diminuíram os bis, não diminuíram? Era mais comprido. Tô na bis, o que que tá acontecendo? Um salgadinho daquele que quando abre no ônibus todo mundo sente o cheiro. Que é uma delícia, né? Isso aqui com a cervejinha, querida. Vai que vai. É bom pra entupir bucho de visita. Um chá de camomila e mel. Gente, que delícia que deve ser isso. Ai, minha boca vai aguando, gente do céu. Tá parecendo uma bica debaixo da língua. Veio essa embalagem de caramelos. Ai, que gostoso. Mais pipoca. Veio esses temperos aqui. A mãe adora esses temperos, gente do céu. É tempero de alho roxo, né? Não é qualquer cor de alho. Ai, que cheiro delicioso. Chega na boca, né? Veio esse pacote de chicrete daquele de mentos. Mais um chá. O que é esse chá? É um chá misto de maracujá e camomila. Olha, é pra dormir, gente do céu. Bebeu tão bom. Quer dizer, bebe já copa o quarto, né? Senão tá desmaio. Veio... Nossa Senhora, o tamanho desse ketchup. Dona Robenice do céu. É até o resto da vida comer um ketchup, né? Ó, veio esse paninho aqui. Ai, é toalha de mesa. Ai, que toalha de mesa chique, gente. Pra colocar no meu Natal. Olha, parece uma jovem camponesa de pobre coração que vai todos os dias ao bosque recolher lenha. Deixa um like pra mim. Olha que pecadinho. Veio... Ai, que camiseta chique, gente. Olha, combinou comigo, não combinou? Veio mais esses paninhos. Eu vou perguntar pra mãe o que é, se você é de limpar a pia. Eu não sei direito o que é os paninhos. Se eu vier visita aqui em casa, eles queriam paninho. Eu falei que não tinha. Agora tem, viu, dona Visita? Ai, e essa camiseta, Fubá? Olha que finíssimo que eu vou ficar. Gente, é tudo perigoso pensar que eu vim da Xuxi me levar. Levar pra onde, né? Olha que liga pra Xuxi, a Xuxi fala assim, nunca nem vi. Ai, que camiseta bonita. Espera aí que eu já mostro pra vocês. Olha, Fubá. Já quero usar hoje, querida. Veio esse paninho, deixa eu ver do que é esse aqui. Mas, ai, é de colocar na mesa também. Mas esse aqui é aquele paninho mais curtinho, né? Ai, que bonitinho, Fubá do céu. Vai ficar louco de bonita a minha mesa no Natal, vai. Veio esse sabonete. Olha, o sabonete parece vir de perfume. Hum, e o cheiro também. Ai, que sabonete bonito. E sabonete hidratante ainda. Não é aquele que reganha o rosto da gente. Veio essa mostarda. Nunca comi dessa mostarda. Veio maionese. Olha, juntando água na minha boca. Veio esse chocolate em pó. Desque esse chocolate desses dois. Padre aqui, diz que é bom, né? Falaram pra mim aí nos comentários. Ai, um chocolate de... O que que é isso? Acho que é cereja. Tá escrito cranberry. Ai, deve ser uma maravilha, gente do céu. Ai, agora eu tenho as coisas pra fazer vídeo experimentando as coisas. Cês aguardem. Olha a cuecaiada que veio, Fubá. Ai, pois eu quero jogar longe aquelas cuecas laciadas do elástico cansado que eu tenho. Fora as freadas. Olha essa daqui que bonita. Tem essa. Essa. Gente, pois eu quero jogar daqui a pouco aquelas cuecas. Quero pinchar tudo no lixo. Ah, pois agora, querido. Eu vou andar até se rebolando pro meio da rua, assim, com as minhas cuecas novas. Mais cueca, Fubá do céu. Tudo linda. Olha o que que veio aqui. A tartaruguinha. Lembra do comercial que falava... Estúpida. Veio aqui um chá de limão, gengibre com mel, chá de melissa. Gente, melissa não é sapato? E chá... Ai, esse aqui gostou, né? Bastante com canela. Aí já tô curioso na melissa aqui pra ver se é gostoso. Veio mais essa maionese. Mais um chá de hibisco, chá verde, canela, pimenta, morango e mentira. Nossa, tem tudo aqui, né? Praticamente um chá de cesta básica. E um chá de erva doce. Veio esses negocinhos de três corações de colocar no leite. Adoro pôr isso aqui no leite, na água. Veio os temperos de ervas finas, tá escrito aqui. Olha que chique. Veio esse chocolate. Mais quatro Kinder Ovo. Fubá, se vocês quiserem que eu faça outro vídeo abrindo Kinder Ovo, vocês falam que eu faço. Olha, tô doido pra fazer um vídeo abrindo. Nossa, não é quatro. Tem dois Kinder Ovo em cada um. Dá pra fazer dois vídeos. Então, se vocês quiserem, vocês falam aí nos comentários que eu já faço vídeo abrindo os Kinder Ovo. Um mirabel de... O que que é esse? Chocolate com avelã. Um mirabel de chocolate. E um mirabel de morango. Nossa senhora, que delícia. Veio patê de atum. Ai, que gostoso o fubá do céu. Olha, fubá, um monte de atum. Aquela vez eu pensei que era sardinha, né? Eu não sabia, eu não estava acostumado. Ai, que delícia. Eu lembro o dia do fubá que eu comia esse aqui, uma lata inteira. Fui deitado de tristeza, de tanto que eu tinha comido. Nossa, me sentiu a jibóia aquele dia. Mas eu nunca tinha comido, né? Eu comi uma lata inteira, a primeira vez que eu peguei. Mas agora eu sei que tem que comer aos poucos. Dessas pastas de dente. Mais uma tartaruguinha, cheia enfiada ali por meio das coisas. Mais as coisas de pão no leite. Ai, caí no... Gente, calma. Como que possam ter um zóio desse? Vem escova de dente. Esses dois jogos de tapu air. Nossa, gente, tô me sentindo naquele baú da felicidade. Veio esse daqui. O que que é isso daqui? Um enxoval. Olha, gente do céu. É fronha, lençol. Há duas fronhas e um lençol. Gente, que chique. Dá dó até de abrir, sabia? Mas daí veio esse também. E mais esse fubá do céu. Ai, um monte de fronha e lençol. Esse aqui de bolinha verde. E esses dois é de flor. E veio uma caixa pra mãe também, fubá do céu. Eu já levei lá. Ah, mas isso aí é que é a dona Rubenice. Deu pra senhora de presente? Hã? É da senhora. Ó, e se eu abro com aquele gatinho, ó. A mãe abre com a faca da cozinha. Ó, a peixeira. Gente, tô filmando pra vocês aqui por cima. Porque a mãe tem vergonha de ir abrindo coisa por coisa na câmera. Então eu tô mostrando aqui pra vocês. Essas são as coisas que vêm aqui na caixa. Agradeço a dona Rubenice e a Marlene. Deus te abençoe das coisas que mandou. Adorei de coração. Ai, coitada, a mãe. Ela fica com vergonha, gente. Mas pelo menos eu mostrei pra vocês. Pra vocês dão um espiculado. Das coisas que a Marlene e a dona Rubenice mandou pra mãe. Veio essa camiseta, fubá. Olha que maravilha. Essa camiseta sem manga aqui. Mas essa camiseta... Cadê? Gente do céu. Meu guarda-roupa não cabe tudo isso. Mas essa, olha que chique. A gente que vai usar essas camisetas brancas tem que lavar bem a nuca, né? Não, o preto da nuca transfere pra camiseta. Nossa, mas ninguém diz, fubá do céu, que é minha. E mais essa camiseta aqui, olha. A cara do verão, fubá do céu. Dona Rubenice e Marlene, muito obrigado pelos presentes. E eu fiquei feliz. A mãe ficou feliz também. Vocês são um anjo. Vocês são um amor nas nossas vidas. Nossa, cansei de abrir presente, gente. Tanto que tinha. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Fiquei louco de feliz mesmo. Gente, eu espero que vocês tenham matado a curiosidade de vocês. Olha, hoje o vídeo foi longo, viu? Vocês podem ver tudo, tintim por tintim, de tudo que chegou. Fubá, as coisas que vocês querem que eu experimente, vocês já vão escrevendo aqui. Que eu já volto pra fazer o vídeo de vocês. Ai, tem um monte de coisa aqui pra nós experimentar e um monte de coisa pra fazer vídeo. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Vocês sabem, o meu maior presente é sempre ter vocês aqui junto comigo. E um presente muito gostoso que vocês podem dar é deixar o like de vocês e me assistir todos os dias. Que eu vou ficar louco de feliz também, viu? Aqui embaixo tem playlist e tem mais vídeos de assistir. Aqui do lado tem dois vídeos, fubá. Você pode assistir um dos dois também. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria bastante, fubá, que eu tô aqui todo dia só pra ver se eu consigo fazer vocês dar risada pelo menos um pouquinho, tá bom? E tchau, fubá. Até o próximo vídeo, viu?